Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria E de boa noite pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de bom dia Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria E de medo você quer falar E de boa noite pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de bom dia Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria E de boa noite pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de bom dia Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria E de boa noite pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de bom dia Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria E de boa noite pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de bom dia Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria Eu vim dizer que a sua companhia me traz felicidade e me dá alegria E de boa noite pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite, briga no dia pra quem é de boa noite e me dá alegria Egito! 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 Egito!